Alô amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para concluir o nosso último bloco sobre a retrospectiva política 2018, em que nós estamos tratando aqui dos principais fatos e personagens da política do Tocantins que marcaram o ano. O nosso personagem de hoje é o ex-deputado federal e atual senador eleito Eduardo Gomes. O Eduardo Gomes tem um destaque da política regional já há muitos anos, foi vereador em Palmas, presidente da Câmara de Palmas, deputado federal e depois é senador eleito. Depois de algumas tentativas de disputar o Senado, ele chega senador. O Eduardo começa a ganhar bastante prestígio regional junto às lideranças tocantinenses, já no período em que ele fez uma parceria muito grande com o saudoso senador João Ribeiro, com muitas emendas por mais importantes municípios do Estado, pequenos municípios do Estado, recebendo emendas dele e do senador João Ribeiro. Isso lhe deu um prestígio muito grande junto às lideranças do Estado, principalmente naquela briga de União Tocantins com os marcelistas, na verdade, siqueristas e marcelistas. Logo após a reeleição do governador, então governador Marcelo Miranda, em 2006, o Gomes, junto com o João Ribeiro, fizeram um trabalho muito forte junto aos prefeitos. O resultado disso foi a eleição de muitos prefeitos da base da antiga União Tocantins nas eleições municipais de 2008. Quando chegam as eleições de 2010, o Gomes já queria ser candidato a senador. No entanto, o Siqueira acabou preterindo o Gomes e escolheu Vicentinho Alves, atual senador, para ocupar a vaga. Lembrando que em 2010 eram duas vagas, uma vaga à reeleição do senador João Ribeiro, que foi o senador mais votado naquela eleição, inclusive teve mais votos que o próprio então governador eleito, o Siqueira Campos. E a outra vaga, a princípio, foi prometida ao PP, e havia a expectativa de que o PP ocuparia essa vaga e depois o ex-governador Siqueira Campos resolveu oferecê-la ao senador, ao então deputado federal Vicentinho Alves. O Vicentinho fica com a vaga, o Eduardo Gomes ficou muito contrariado na época, no entanto, ele aceitou a decisão de grupo, que na verdade não foi de grupo, na verdade foi de Siqueira, mas foi entendida como uma decisão de grupo, e seguiu o barco, foi reeleito deputado federal, e o Vicentinho ficou em terceiro lugar para o senador, e acabou ficando com a vaga por conta do impedimento do Supremo Tribunal Federal contra o Marcelo Miranda, que foi o segundo colocado, mas tinha sido cassado em 2009. Em 2014, o Gomes volta novamente, querendo ser candidato a senador, ele era do grupo de Sandoval, né, junto com os grandes líderes daquele grupo, era Sandoval e Eduardo Siqueira Campos, os dois, Sandoval e Eduardo Siqueira, preferiam a candidatura do César Halum, isso aí me foi dito na época várias vezes, e queria o Gomes para a federal, mas o Gomes, ele tinha uma força muito grande, tem uma força muito grande no Solidariedade, ele é vice-presidente nacional do Solidariedade, e a informação de bastidor é que ele usou essa força partidária para conseguir a vaga de candidato a senador, lembrando que o Sandoval era do Solidariedade, né, então acabou, o grupo acabou cedendo, deu a vaga para o Gomes, mas na verdade não acreditavam muito que o Gomes era muito à frente, não, né, inclusive eu lembro, na semana após a eleição, o Sandoval, liguei para ele para fazer uma entrevista e tal, e ele comentou comigo, falou, rapaz, eu devia ter apostado mais no Gomes, eu não acreditava, nem eu acreditava que ele iria tão longe, lembrando que o Gomes perdeu a eleição para a senadora Cátia Abreu, que era vista como franca favorita mesmo, as pesquisas e Bob mostrando ela com 20 pontos de frente e tal, e o Gomes acabou perdendo a eleição por 0,87 ponto percentual, foi a menor diferença entre o primeiro e o segundo colocado em todo o Brasil nas eleições de 2014, e aquilo já logicamente impulsionou, projetou já uma candidatura do Gomes para 2018, aí a gente chega em 2018 e ele vem muito forte em termos de articulação Brasília, o Gomes, sem dúvida nenhuma, é o melhor articulador da política tocantinense, não tem outro como ele, ele é o melhor de todos, ele fora do poder, fora de mandato, como lembrando uma frase ontológica do senador João Ribeiro, que disse que político sem mandato é abelha sem ferrão, e é a grande verdade, o senador na sua sabedoria política tinha toda a razão, e o Gomes, ele foi uma inflexão na curva, porque ele mesmo fora do mandato, ele conseguiu manter um nível de articulação tão forte que ele conseguiu estruturar muito bem a sua candidatura a senador para 2018, ele foi muito importante antes disso na campanha da suplementar do senador Vicentinho Alves, e logicamente muita gente viu uma esperteza nisso, porque o Vicentinho, e uma esperteza boa, porque se o Vicentinho se elege a ser governador, o Gomes tem duas situações, ele tira um concorrente do paro, porque o Vicentinho era candidato à reeleição naquele momento, e ele fora da candidatura à reeleição, virando governador, então ele seria um concorrente forte a menos para o Gomes, e ao mesmo tempo o Gomes ganharia um aliado fortíssimo, que ocupou a cadeira do Palácio Araguaia, então ele ganharia duas vezes se o Vicentinho tivesse sido eleito governador. Como o Vicentinho perdeu a eleição para o Mauro Carles, os dois ficaram na verdade numa situação muito complicada, por quê? Porque primeiro ficou sem ambiente para eles conquistarem uma vaga de senador, até aquele momento o Vicentinho não iria com o Carles, lógico, o Carles é o adversário maior, e o Carles já tinha compromisso com o Siqueira e com o César Halum, e do outro lado o Carlos Amasta era um adversário do Vicentinho, naquele momento, no momento da eleição suplementar, e logo em seguida não havia essa expectativa de uma união do Vicentinho com o Amasta. E o Marlon Reis, muito menos, que tinha aquela política mais purista de aliança, então é pouco provável que ele conseguiria. E o Gomes, da mesma forma, ficaria a pé, porque já vinha, como diz o compromisso do Mauro Carles, enfim, seria uma situação difícil. No entanto, passada a eleição suplementar, lá vai o Gomes de novo com o seu poder imenso de articulação, e ele conseguiu ser o primeiro suplente do Siqueira. E aí veio o Siqueira, nos surpreendeu, ao dar uma entrevista, como eu disse no vídeo sobre ele, ao meu amigo Tião Pinheiro, editor-chefe do jornal do Gantins, dizendo que não era candidato, que a carreira dele estava encerrada, que ele não tinha mais condições de saúde. E, com isso, o Gomes, novamente, na grande articulação, vira o candidato a senador e coloca o Siqueira de primeiro suplente. O Vicentinho, do outro lado, vai e consegue, faz essa aliança com a Marcia, que não foi bem sucedida, como eu disse no vídeo sobre o Vicentinho, porque a majoritária não se entendia, era cada um porrado, meio assim de cara virada, ainda, enfim, faltou esse entrosamento da majoritária do Amasta. E, além de tudo, o Vicentinho já vinha num desgaste muito grande da eleição suplementar. Uma eleição suplementar que indica-se que o Gomes também foi muito habilidoso, que o Gomes ficou muito pano de fundo, ele era muito bastidor, muito de articulação e pouco de frente de batalha. E acabou que o desgaste que queimou totalmente o Vicentinho, só deu uma chamuscadinha de leve nele e acabou passando em branco. Para ele foi muito positiva, então, essa participação até na suplementar nesse aspecto. Quer dizer, positiva não, não foi negativa, vamos dizer assim. Bom, após uma campanha embolada, em que o Vicentinho era apontado novamente como favorito, e novamente foi vencido, derrotado, como eu disse, na suplementar o Vicentinho era visto como favorito do primeiro turno, que tinha uma onda de prefeitos enormes, chegou a se falar, como eu já disse algumas vezes, 90 prefeitos com ele, e então ele era visto como favorito e acabou perdendo. Na eleição para senador, a mesma coisa. Todas as pesquisas apontavam o Vicentinho como favorito, e acabou que o Vicentinho perdeu a eleição. E o Gomes vinha numa eleição muito tumultuada, com todos os senadores muito apertados, o Vicentinho um pouquinho à frente e os outros todos embolados. Era o Gomes, o Irajá, o César Halum, Paulo Mourão, Ataídes, todo mundo bastante embolado, e nessa situação aí, não sabia o que ia acontecer. Acabou uma grande surpresa, que o Vicentinho não foi eleito, o Gomes acabou sendo o primeiro colocado, e o Irajá, também outra surpresa, o segundo colocado. O Gomes vai ter um papel muito importante para o Estado, agora nesse governo Bolsonaro. Primeiro porque ele tem uma relação muito próxima com o Onyx Lorenzoni, que é o futuro ministro-chefe da Casa Civil, e ele também, o Gomes, tem uma amizade muito grande com o próprio presidente eleito, Jair Bolsonaro. Tem a história que todo mundo conta, de Brasília, que o Gomes foi muito amigo do Bolsonaro, na época que o Gomes foi secretário-geral da mesa da Câmara, que é uma espécie de prefeito da Câmara. Então, tem um poder enorme, e o Bolsonaro, que passou 27 anos na Câmara, sempre foi tratado com um baixíssimo clero, e o Gomes deu um tratamento VIP para ele lá, deu um bom tratamento, e você vê que interessante. E esse cara, que era o baixíssimo clero, virou nada menos do que o presidente da República, imagine. Então, eu tive um amigo, tem um amigo de Brasília, que visitou o Bolsonaro logo após a eleição, e quando ele falou para o Bolsonaro que era do Tocantins, o Bolsonaro falou, olha, eu tenho um amigo lá no Tocantins, é o Eduardo Gomes. E aí você vê o prestígio que o homem está lá com o presidente eleito. Então, é isso, isso é muito importante para o Estado. Eu defendo que o governador Mauro Carlesse errou ao não ter entrado pela campanha do Bolsonaro no segundo turno. Ali era fatídico que o Bolsonaro ia ganhar, havia um emenda, o Estado pequeno, e de repente o PT vira, e ele ficava complicado para o Estado. Eu não vi a mínima possibilidade disso. Eu acho que poderia ter assumido esse protagonismo da campanha do Bolsonaro aqui no Estado, e com isso eu não tenho dúvida de que o Estado ganharia muito agora no governo Bolsonaro. Mas, de toda forma, aí fica o Gomes, que apesar que o Gomes também ficou bastante quieto na campanha presidencial, tanto no primeiro turno, no segundo turno, mas tem como bom articulador, brilhante articulador que é, esse excelente relacionamento com o Bolsonaro e com o Onyx Lorenzoni. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Convido você a se inscrever no nosso canal, é muito importante para nós, a clicar no sininho para receber as atualizações, e curtir esse vídeo se você gostou. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço a todos.